Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Elâmpago Muito bem, introdução e abertura, e faz um tempo que eu não tô botando introdução e abertura Mas eu vou explicar por quê Porque segundo a minha lista de pedidos aqui, minha lista de desejos e isso aí É... Vocês me pediram agora defesa indiana Do rei e da dama, tá? Então foi pedido em momentos diferentes aí, aí alguém brincou assim Não, explica a tribo inteira E aí tô eu aqui estudando, 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 estudando E eu não consigo, é muita informação, caralho É, porra, vocês querem me quebrar, sim Mas vamos fazer aqui, ó E aí é o seguinte Vou pegar só a defesa índia do rei Aí, pasmem, tem informação pra caralho Aí eu pensei Bom, então sabe aquele comentáriozinho maroto lá Explica a tribo inteira Bom, é como eu vou começar fazendo e vocês já vão entender Eu vou explicar Toda porcaria E depois Outro dia a gente vai entrar Uma por uma aí Então vamos lá Primeiro Defesa indiana Defesa índia, na verdade Índia, não indiana, né? D4, cavalo F6, C4 Essa é a defesa índia, tá? Aqui vai entrar na índia da dama, índia do rei, índia das coisas E a gente vai ver aqui uma por uma Aqui, ó Aqui O cara pode jogar E5 O cara de pretas E vai entrar num negócio que chama Gambito Budapeste Tá? Aqui, ó Se você quer os nomes, tá aqui nas descrições Aqui embaixo Eu vou deixar aí Eu acho que é o mais fácil Então se jogar o E5 É Gambito Budapeste Vamos falar outra hora Se o cara jogar C5 Tá? E aí aqui vai jogar D5 E aí B5 Tá? Esta porcaria aqui Chama Gambito Benco Tá? Zoado, né? Benco Mas eu gostei aqui Eu gosto dessas coisas assim, ó Quando o cara pega e taca um Um pião no canto ali É bonito Agora, se ao invés de B5 Ele jogar o E6 Esse aqui é famoso É o Benone Tá bom? Benone Aí Tá aí Agora Vamos lá Estamos aqui nessa posição aqui Aquele C4 maroto acabou de ser jogado Aí o cara joga um E6 Aí jogamos aqui um cavalo F3 E aí joga B6 Esse aqui é o vulgarmente chamado Você achou que eu ia falar mal, hein? Esse é o Índia da Dama Tá? Essa posição aqui Índia da Dama Agora, se ao invés de B6 Vamos voltar ali O cara jogar um Bispo Sheck aqui, ó Isso aqui chama Bogo Tá bom? Nunca vi ninguém jogar Mas é o nome da variante Agora Se o cara joga E6 Aí aqui, ó Ao invés de jogar cavalo F3 O cara de branca joga cavalo C3 E aí vem o Bispo B4 Essa eu já vi Essa chama Ninso Índia Tá? Também é famosa Agora Se for E6 E6 Aí o cara aqui joga G3 Pra fazer um fianquetinho maroto Aqui E aí joga um D5 Negócio que eu já joguei bastante de preto aqui Essa aqui chama Catalan Tá bom? Essa aqui é gostosa de jogar D5 Agora Agora Vamos lá Ao invés desse E6 Jogamos um G6 Cavalo C3 E aí D5 Essa é a Grunfeld Ou Grunfeld Sei lá GRU com trema Grunfeld Tá bom? Tá aí E se ao invés de jogar Esse D5 aí Se jogar o Bispo G7 Né? Fechando esse fianqueto aqui Essa chama Índia do Rei Beleza? Essas são as variantes Índia As principais aqui Tá? Dentro de cada uma Elas viram outras coisas Que tem nome de qualquer coisa Que eles ficam inventando na hora Ficam Ah, parabéns pra sei lá quem Que jogou demais esse negócio Aí dá nome por causa do treco Do cara Do não sei quem Do deputado da puta merda Entendeu? Ninguém se importa É igual o nome de rua Entendeu? É Na verdade não Na verdade A abertura de xadrez Tem um nome tão importante Como o nome do prédio Ninguém liga Entendeu? É isso aí É igual o nome de prédio Não serve pra bosta nenhuma Quer chamar de Linhaça Pode chamar Mas esse aqui Chama Índia do Rei E é o seguinte Pra gente não Ficar tudo zoado aqui Amanhã provavelmente Eu devo fazer Uma live Amanhã vai ser o que? Dia 1º de Julho Na verdade vai ser hoje já, né? Amanhã é Entre 1º de Julho e 2º de Julho Vamos lá, galera Aí nessa noite Vou fazer uma live Vamos fazer uma Índia do Rei Vamos analisar essa Índia do Rei Que essa é bonita Beleza? Valeu! E é isso aí, galera Dúvidas, perguntas e trollagens Aqui embaixo nos comentários Se inscreva Pra receber as novidades do canal Que toda segunda-feira Tem finais e sextas aberturas Clica aí na sua tela Pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago E bom xadrez a todos Falou! Xadrez Relâmpago Xadrez Relâmpago Xadrez Relâmpago